Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem, minha gente? Sejam bem-vindos. Pessoal, antes de tudo, vou pedir para vocês que, se estiver passando aqui pelo canal e não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos. Tá bom? Gente, eu vou mostrar para vocês agora o resultado de um adubo que eu coloquei nas minhas plantas, tá? O adubo não é ruim, é muito bom. Eu comprei por indicação e eu fui na casa agrícola, me informei, porque na verdade eu queria um adubo para pôr nas frutas, nos pés de fruto da roça, certo? Aí eu peguei o adubo e coloquei lá na roça e sobrou bastante. Eu comprei um saco de, se não me engano, 50 quilos. Aí eu coloquei, né? Sobrou muito adubo ainda. Eu acho que ainda dá para botar mais umas duas vezes lá na roça. E o que eu fiz? Peguei, trouxe e coloquei nas minhas plantas aqui de casa. Só que eu acho que eu exagerei, sabe? Na quantidade do adubo. E eu terminei matando uma grande parte das minhas plantas. Vocês sabem que eu gosto demais de plantas. Eu gosto muito desse aqui meu, meu que tal, a minha área aqui fora, era tudo cheio de plantas. O Léo até reclamava, né? Que eu não podia, onde eu ia, eu queria plantas. Agora, eu não sei se eu vou comprar mais plantas. Fiquei um pouco... Fiquei triste, né? Mas... Acontece, né? Fiquei bastante triste. Não vou mentir, não, viu? Porque a gente planta, né? E quer ver o resultado, né? E o adubo eu comprei justamente para isso. E também matou algumas plantas da roça, principalmente aquelas que eu tinha acabado de colocar, né? Eu tinha comprado algumas frutas, pé de frutas, e colocado lá, né? E aí, quando a gente cavou, já colocou no buraco. Assim, quando colocou a planta, já colocou junto o adubo. E eu acho que por conta que eu... Gente, não, olha minhas unhas. Estou deixando crescer um pouquinho, porque nunca cresce. E aí eu estou... Faço os meus óculos. E aí eu... Nossa, eu... Matou algumas, sabe? Só que aquelas que já tinham há muito tempo, não morreu e está muito bonita. Ficou verdinha, sabe? Tinha umas que estavam até enrolando a folha, assim, craquelando, tipo pé de laranja. E aí ficou bonita, está tudo verdinha. Já faz mais de um mês que a gente não vai lá. Amanhã, talvez, a gente dê um pulinho lá. Se a gente for, né? Dê um pulinho, não. A gente vai trabalhar lá, porque já faz mais de um mês que a gente não vai. Aí eu vou mostrar, fazer um vídeo, mostrar para vocês como é que está. Tá bom? Espero que esteja bem, né? Porque a formiga também não deixa. Aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho, tá? Das minhas plantas. E as que ficaram, que não sofreram com o adubo, estão lindas. Minha primavera mesmo está show, tá? Linda, linda. Ela nunca ficou desse jeito. Eu tenho uma planta aqui que nunca botava, tá? Nunca botava. No final do vídeo, eu vou falar o nome do adubo, tá? Eu vou ver se eu falo ou não. Mas eu acredito que o adubo não tem nada a ver, né, gente? Na verdade, quem exagerou fui eu, tá? Aí eu vou mostrar para vocês as que ficaram como ficou bonita, né? As que eu coloquei o adubo e ficou, tá? Vou virar aqui para vocês verem, tá bom? Vou pedir para vocês mais uma vez, que se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário, tá bom? Que é muito importante para a gente, tá bom? Ai, vamos lá. Então, meu pé de jabuticaba, aquele ali, ó. Ele queimou as folhas, tá? Ele fica aqui nessa areazinha, né? Aqui tem um pé de rosa branco, o Léo tirou e botou no vaso. Eu acredito que ele não vai sobreviver. Mas, assim, os que eu coloquei e se deram bem, esse pé de rosa mesmo, eu preciso podar ele. Mas ele não sofreu, não sentiu nada. O pé de uva também, a gente precisa até dar uma podada nele, né, para ele botar fruto que nunca colocou. Tá assim, ó. Mas ele se deu bem, tá? Pela laranja também, ó. Já começou a nascer folha, botar o olhinho, ó, porque ele não tinha, entendeu? E esse laranja aí é laranja cravo, é bem docinho, gente, uma delícia. Então, assim, deixa eu virar aqui. Lá fora, né, eu não coloquei, não vou mostrar lá fora, porque eu não coloquei. E olha, meu pé de primavera, tá vendo? Aqui, ó, tem umas plantas. Aqui eu botei bem pouquinha. Não sofreu, porque eu só joguei assim, né, minhas rosas do deserto, morreu tudo. Tô tentando recuperar os talos que eu cortei, alguns galhos. Talvez, ó, essa daqui parece que vai... Não, tem até um olhinho ali, eu acho que vai dar certo. Né, com paciência, eu vou ver se a gente recupera. E olha como está a primavera, como está bonita. A varinha é gata, tá linda, né? Olha o galho, esse galho aqui, gente. Ela nunca colocou uma florada tão bonita, tá vendo? Linda, linda, né, hein? Ó, e aí, essas aqui, ó, o meu pé de... Ó, esses aqui. Ó, esses aqui, esse aqui morreu alguns talos, alguns galhos, mas já tá, ó, tá brotando de novo, tá? Então, assim, demora-se a recuperar. Esse aqui não sentiu nada. Ele botou umas vagas, né? Vocês sabem, eu não sei o nome dessas plantas, não. A maioria aqui, ó, baixando 11 horas. Ó, tem de tudo quanto é cor aqui. Aí tem esse aqui, a árvore da felicidade. Aqui o outro, sabe? Aquele da folha fina, que fica junto, morreu. Já, já, eu vou mostrar pra vocês o que tava aqui, ó, junto. Nossa, esse pé de planta tava lindo. Ele ficou até amarelo, né, amarelão, assim. Mas eu acho que ele vai se recuperar. Eu vou deixar passar um tempo, né? Aí depois eu compro outro aduco pra pôr nele. Ai, minha rosa do deserto, ó. Essa, graças a Deus, não morreu. Inclusive, ela até já botou a flor, ó. Que linda a flor dela. Tava com um galhinho bonito aqui, mas aí, ó, tá vendo? Ela não... Aí tem esse pé de quiaba aqui, ó. Nasceu a semente aqui. Ali dentro tem 11 horas de chameio. Esse aqui também se deu bem. Mas o que tava com ele morreu. Tinha outro, uma florzinha branca linda, cheirosa. Morreu. Ó. Ah, suculenta até que não. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, acho que não vai sobreviver. Tá? As crivas vão morrendo, já vou tirando, ó. Esse aqui não sofreu nada. Olha esse. Esse aqui foi o Léo que tirou de lá e botou aqui, ó. Agora esse aqui, gente... Oh, meu Deus do céu. Essa não tem tempo ruim. Esse pé de rosa provavelmente não vai sobreviver. Ó a minha horta. Os pés de cebola mais velho que tinha que morreram. Isso aqui, gente, é tudo pé de coentro. Ou de pimentão, tá? Ó. Pimentão vermelho. Pimentão... Amarelo. Que eu plantei aqui. Inclusive esse aqui, ó. É mais velho. Já tá até com uma florzinha ali. Não sei se vai dar certo. Aí coentro, né? Isso aqui é tudo semente, tá? Dos pés que tem aqui. Eu tirei a semente. E, ó. Coentro aqui. Dois vasos. Três vasos. E esses pés de... Pimentão depois eu vou replantar eles, né? Escolher os mais bonitos. E replantar. Essa placa aqui. Eu não sei o que o Léo vai fazer com isso. Ó. Tinha dois pés de rosa, né? Junto aqui. Esse... Nesse... Não tá esse pés de rosa branca. Rosa menina. E tinha outro aqui, ó. Era uma rosa grande, lilás. E um... É... Salmão aqui, ó. Eu lembro. Eu fiz vários vídeos pra vocês. Morreu. Tá? Eles eram bem grandão. Morreram. Morreram por conta do adubo. Que é uma... Bromelha. Que ela só fica assim. E tinha mais outro pé de rosa aqui, ó. Morreu também. Mesclada. E por aí vai, ó. Mais uma rosa do deserto. Que tá indo embora. Agora, olha essa aqui. Que linda. Tá vendo? É uma das que se deram bem. Elas... Você sabe que é uma batata, né? E... Daí, ó. Como ficou bonita. Nunca... É outra que nunca ficou... Nunca botou tanta flor. Assim, né? Dois galhos de uma vez só. Dois brotos. E olha. Muito linda, né? Isso aqui, gente. É pé de semente de... Giló. Que o Léo joga aí. Quando ele dá pros passarinhos. Olha. Tá nascendo. Tá vendo como ela tá? Lindona, né? Não sei o nome dessa planta. Se alguém souber... Coloca nos comentários pra mim, por favor. Que eu quero saber o nome dessa planta tão linda, né? Isso aqui é um pé de palma que a minha irmã me deu, ó. Ela foi fazer um frete e... Acho que o pessoal ia jogar fora. E aí ela trouxe pra mim. Eu vou levar lá pra Rosa. Quando a gente fizer a casa lá. Se a gente fizer um barraquinho lá, eu vou levar pra deixar lá, né? Eu ia igualzinha que tava lá junto com a árvore da felicidade. Elas ficam juntas. A sorte é que eu tinha esse pé... Tinha tirado um galho e botado aqui, né? Que eu gosto de fazer... Fazer muda. Olha. Ainda bem que tem essa aqui. Depois eu vou botar um galhinho aqui, né? Pra juntar as duas de novo. E tem, ó. Giló, tudo quanto é canto. Viu? É isso. Não é isso, gente. Acabou mesmo quanto. Acabou tudo. Isso aqui, ó. Até a primavera. Essa aqui foi minha irmã que me deu. Ela tava... Bem bonita, né? Aí caiu todas as folhas. Agora que ela tá se recuperando, ó. Viu? As almas que eu tinha pendurado. Todas, 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 todas. Não ficou praticamente... Um ou duas. Tô fazendo muda, ó. De chuchu pra levar pra roça. Aí aqui é um pé de cravo, né? Olha como tá grande. Grandão, né? Aí tem aqui pé de guiné. Você sabe o que é guiné, né? Olha como tá bonitinho esse. É. Eu acho que é suculento isso aqui, né? Palma, sei lá. Mas é bonitinho, né, gente? Gente, ele cresceu muito depois que eu botei a dúvida. Esse deu bem. Mas, ó. Aqui tem um pé de planta lindo. Se eu não me engano, era um pé de camélia. Lindo, lindo, gente. Olha esse. Ó. Ficou desse jeito, ó. Tudo desse jeito. Seco, seco, seco. Seco, esturricano. Ó. Você quer uma roda do deserto? Olha meu alfineto. Ó, o alfineto até que se deu mais ou menos, né? Mas, ele tá colocando assim, ó. Desse jeito. Não tá. Ó. Eu coloco adubo. Coloquei adubo pra ver se ele crescia. Eu dei uma muda pra minha irmã. O dela tá rachando no chão. Lindo. Sabe? Enorme. Mas, infelizmente, o meu te deu bem, né, gente? O adubo não fez bem pra eles. E é isso. Só pra falar pra vocês, né, que não deu certo, né? E olha esse. Meu rabo de macaco, eu tentei que botar a terra aqui, ó. Arrumar uma terra e pôr aqui. Ele se deu bem, tá? Porque ele não tava com esse monte de muda, não, ó. Ó, como saiu. Olhinho nele, né? Tem até um aqui pequenininho. Ele se deu bem, tá? Mas o resto, gente... Vou embora. Não tem nada, não, né? Depois, se Deus absorve só, eu compro mais, né? Eu faço outras mudas. Não vou me preocupar com isso, não, agora. Tá bom, gente? Era só pra mostrar pra vocês o resultado das minhas plantinhas. Essa flor de maio aqui, ó. Ela... Tá capengando, sabe? Mas, ó, nas pontinhas dela, já dá pra ver que tá saindo... Ela tá querendo botar a flor. Vou ver se eu consigo salvar ela, né, gente? Essa flor de maio é tão linda. Ela ficou seca, seca. Mas aí, ó, eu acho que vai dar pra salvar, né? Vamos ver. É isso, meu povo. Só pra mostrar um pouquinho pra vocês o... O resultado, né, das minhas plantas. O adubo que eu coloquei foi... Aquele adubo que a gente coloca nas canas, né? O 25-20. Gente, ele não é ruim. Porque você tá vendo, né? As plantas, eu acho que que eu coloquei pouco adubo, ó... Elas são muito bonitas. Sobraram poucas. Eu acho que quem exagerou na dose foi eu, né? Então, do adubo não tem o que falar. Porque as plantas já roçam mesmo. Que eu coloquei na dosagem certa. Aí nunca devemos colocar no pé da planta, né? A gente sabe disso. Eu acho que eu, na ansiedade, né, de ver as plantas bonitas, não me atentei a isso. E... Eu acho que eu errei na quantidade, né? Que eu não fui colocar a quantidade. E... Mas acontece, né? E o adubo é bom, sim. Pra vocês verem a minha rosa da primavera e aquela planta ali, ó. Tá muito bonita, tá? É isso, meu povo. Quando vocês for colocar, coloquem um pouco, né? Esse adubo é caro. Ele não é barato. É adubo pra cana, né? Pra plantas grandes. Mas... Coloque pouquinho e bem longe da raia, assim, do tronco da planta. Coloque bem longe, né? Ao redor, assim, um pouco distante. Tá? E é isso, tá? Quero pedir a vocês que... Não deixe de se inscrever no canal, tá? Deixar seu joinha, que é muito importante pra gente. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. De hoje tá frio, ó. Nublado aqui em Rio Preto. Não sei se vai chover. Estão prometendo chuva, mas quem sabe é Deus. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.